Então, vamos começar pela cabeça, nos meridianos da cabeça. Comenta do meio até a base da cervical, com a polpa do polegar. Vai abrindo, vai para as laterais. Três milhas. Mais uma vez. Abrindo, nas laterais. Agora vou massagear a orelha. Vamos agora iniciar na cervical. A gente inicia na base da cervical até o final da cervical. Então, inicia com uma polegada, três vezes. E depois, duas polegadas. Então, segunda repetição. Terceira repetição. Agora, duas polegadas. Aí, após a terceira repetição, você vai pegar o trapézio, fibras superiores. Depois da terceira repetição, você vai rodear a escápula. 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 Seus triangular. Tá bom? Agora, você vai descer toda a coluna. Então, aqui está o processo espinhoso. Então, vou uma polegada ao lado do processo espinhoso, jogando a pressão dos dedos nas linhas dos meridianos meridianos. Aí, você vai jogando aqui, nas linhas dos meridianos, três vezes, até a lombos saca. Acabado a terceira repetição, nós vamos pegar e vamos passar para duas. Aí, agora, duas polegadas. Centro, que é o processo espinhoso, uma polegada, duas polegadas. Dois polegadas. Dois polegadas. Só o polegar. Só o polegar. O instante, só as duas. Só a foia. Olha aí. Vai voltando a cá, a sequência ali. Também trabalha Trabalha aqui na linha do lombar Calha 3 bis 10 Isso aí Isso, aí Acabou aqui Eu vou usar técnica de massagem Shiatsu Terminaria aqui Eu posso usar Shiatsu também no braço Depois eu vou mostrar para vocês Aqui eu vou fazer a pressão Na musculatura paravertebral e cervical E trapézio de superiores Comprimir Vou usar a pressão Os processos transversos Vou Apoiar Minhas mãos cruzadas Vou usar também técnicas de massagem como socamento Com as bordas pulnares Esse movimento tem que tocar na coluna, né? É, não é para no meio da coluna não Tem que ir no lado da coluna Depois A pancada Posso usar a cutilada também Que não tem aí para vocês, mas olha A cutilada Que também é uma técnica de massoterapia Bom Eu venho Alongo os braços Vou alongar Lateralmente Vou alongar Fica mais de lá Isso Eu vou Alongar lateralmente A coluna cervical Pescoço No movimento de rotação No movimento de rotação Né Trabalhar Três feixes Descendo Na região anterior Se eu quiser acrescentar mais ainda Aí eu venho Apoiado aqui Apoia Isso Relaxa Isso Na parte interna Três vezes Três vezes Depois Eu vou subir Três feixes Três feixes Meridianos São três repetições Aí depois Eu repito No outro braço Mesmo procedimento Quando Está na região anterior Eu meto de cima Para baixo E quando Eu vou para a região posterior De baixo Para cima Estava aqui Poderia Também utilizar Um massageador Nas costas Poderia Poderia Já dobrou mais Né Quanto mais a parada Está cheirinho Ou a gente A parede Se você for Vida uma parede Já faz Então Você pode finalizar Né 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 Aí Aí Estamos terminando A sessão De teatro expresso E atrás dos dois dedos Vocês teriam O que O que Pega os pontos Não pegariam Os três No meio Não Só os Não É com tudo Tem Solestamente Mas Fechou Fechou Fechou